Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegou mais um produto aqui da Shopee. Galera, eu acho que vocês já depararam com este anúncio. Caixa surpresa da Shopee. Eu comprei uma dela e está aqui. E é surpresa mesmo galera, porque não vem caixa, vem pacote e olha o tamanzinho. R$ 25,00 me custou essa caixa surpresa e já começa na surpresa mesmo. E o segmento de hoje galera é índices de eletrônicos. Será que tem o que aqui dentro? Um smartphone, um iPhone, um computador? Brincadeira né galera? Vamos abrir para me ver e mostrar para vocês o que veio na minha caixa surpresa, que é uma surpresa mesmo. Porque ó, pacote. Deveria ser pelo menos né? Respeitar o anúncio que tem colocado em caixa. Mas vamos lá né? Abre aqui. Essa aqui já é a segunda caixa surpresa que eu trago aqui no canal. A outra nem me lembro o que foi. Depois vou olhar aqui nos meus vídeos. Eu nem me lembro o que foi galera. E agora ó, olha o que veio dessa minha caixa surpresa galera. Dois índices. Ó, já tá bom hein. Dois índices tá bom. E realmente é eletrônico, já tô vendo tudo aqui. Opa, o primeiro é um pendrive? Não, é um pendrive? Olha que é um pendrive, deixa eu ver aqui. O que que é isso? Ah tá, li aqui. Isso aqui galera, é um adaptador. Adaptador não, é uma placa de som, né? USB. Que aí, para colocar em notebook, ou computador também, que não esteja. Aí dá para usar ele com aquele headset. Com fone de ouvido que tem o microfone. Gostei hein galera? Tá aqui ó. Depois vou testar para ver se funciona. Um adaptador, adaptador não, desculpa. É uma caixa de, uma placa de som, né? USB. Aí galera, aqui eu tenho um fone. Vou mostrar para vocês como que funciona. Esse aqui é um headset, tá vendo? Ele tem um microfone e obviamente o fone. Aí como que pega? Notebook que não tem aquelas placas de som de entrada. Para esses dois plugzinhos aqui ó. Agora, o meu notebook vai pegar. Que aí você coloca aqui ó, lugar certinho. E vai conectar no USB do seu notebook. E pronto. Aí você pode ó, fazer um game, ou fazer uma conversa pelo webcam. E de boa. Gostei, gostei, gostei desse item. Vamos ver o próximo aqui. O próximo é... Esse aqui é o que? Um adaptador Bluetooth para som. Ah galera, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Gostei dos itens. Deixa eu ver aqui na caixinha dele. Ah, um cabo micro USB. Deixa eu ver mais. Ah, tá aqui ó. O adaptadorzinho Bluetooth, tá vendo? Tá escrito ali ó. Bluetooth. E só que esse aqui é P2. Ah, não. Aí colocando esse aqui lá no som do seu carro. Você consegue passar. Ou conectar, né? O seu smartphone nele. Para passar a música direto lá para o carro. É, para aquele somzinho que é só P2. Que não tem entrada USB. Tá top. Esse aqui eu não gostei muito não. A comprinha aqui galera. Vem dois produtos. R$ 25,00 na caixa surpresa eletrônica. É. Depois vou pesquisar para ver. Quanto que vai dar esse aqui separadamente na minha cidade. Eu não sei. Esse aqui eu nem conhecia. Esse aqui até que eu já tinha visto. Mas esse aqui eu não conhecia. Então é isso. O vídeo de hoje curtinho. Mostrando aqui mais uma compra Shopee. É. Segmento caixa surpresa. E galera. Pode deixar sugestões aqui nos comentários. Qual item que você quer que eu trago aqui no canal. Né. Pode ser compra Shopee. Compra de outros sites também. É. Tem muitos sites importados chegando novo aí. De aplicativo. Pode deixar sugestão de vídeo. Tá galera. E se gostou. Já deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito ainda. Se inscreva no canal. Ajudar a gente a bater a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Então. Com isso eu vou ficando por aqui. E espero vocês até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.